Na divisa dos estados de Pernambuco e Bahia, a população tenta manter o direito de usar a Ilha do Fogo. A ilha vai passar a ser área de controle do Exército a partir do dia 31 de agosto. É o que mostra o Outro Olhar de hoje. A direção é de Cleiton Nunes. No momento que vem uma ameaça de que os nossos peradeiros não podem ter acesso à Ilha, então isso é um absurdo dos absurdos. Infelizmente existe um preconceito muito grande em relação ao que acontece na Ilha. Sem medo mesmo de falar, a gente é contra a ocupação da Ilha e do Exército. Mas a gente não é contra o Exército. Em nota, a Prefeitura de Juazeiro informou que a questão da posse da Ilha do Fogo é uma decisão da Justiça Federal. Mesmo assim, busca soluções legais para que a ilha não seja ocupada pelos militares. O Exército informou que, de acordo com sentença judicial, depois do prazo para a transferência da posse, a parte oeste da ilha será tratada como área militar e vai ficar sujeita às mesmas restrições de acesso e de controle de qualquer quartel das Forças Armadas.